Olá pessoal, como tudo nessa família acontece assim de repente, hoje eu estava conversando com uma amiga da nossa família arteira e ela estava me dizendo que gostaria muito que eu fizesse um vídeo para vocês falando assim sobre a valorização do nosso artesanato, a gente estava conversando sobre isso, porque as pessoas às vezes acham que é uma coisa tão simples de fazer, com pouca coisa, e aí a gente trocando ideias eu falei com ela, sabe minha amiga, eu gostaria que você desse esse recado, que você falasse isso comigo, então eu propus a ela que ela fizesse um vídeo curtinho e é assim que eu quero propor para vocês daqui para frente, que vocês tenham espaço no canal, que vocês falam para mim e vão falar para todas as amigas arteiras e para o nosso youtuber, para o canal Arte em Casa, o seu pensamento, aquilo que você pensa sobre o artesanato, sobre o que ele tem feito na sua vida, como é que você tem feito tudo isso, e aí, achou uma boa ideia? Olha, eu estou super encantada em ter o seu rostinho falando aqui especialmente para a gente do Arte em Casa e para toda essa família arteira que está nos acompanhando, não é legal? Eu vou esperar o seu vídeo para você mandar para mim, viu? Olha, eu vou ter já já o nosso zap para você mandar por ele especialmente para falar comigo. Essa semana eu passo para vocês um número aí no nosso canal, ok? Então, a gente vai começar logo, logo com essa minha amiga maravilhosa que mandou o vídeo para mim e a gente vai curtir tudo isso, ok? Sou da família arteira do Arte em Casa, Silvinha Borges. Olá, família arteira! Fazendo alusão a Silvinha Borges, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Estou muito honrada e muito feliz, muito emocionada também. Meu nome é Sheila, sou enfermeira, tenho 53 anos, moro em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Sou de Juiz de Fora, lá eu me formei na Federal e hoje estou vivendo aqui em São Paulo. Tenho um filho de 23 anos, o nome dele é Pedro e ele mora fora no Rio de Janeiro também estudando, fazendo engenharia mecânica na Federal do Rio. Bom, minha história com artesanato, eu me lembro de, há muito tempo, desde criança, gostando de mexer com coisas da minha mãe, que tinha uma máquina de costura, então eu sempre ficava rodeando ali a minha mãe. Mas eu me lembro de tentar fazer uma coxa de fuxicos e acredito que eu não consegui concluir essa coxa de fuxicos, mas enfim, fui me embriando por outras coisas, sempre gostei de pintura em panos de prato, encapava caixinhos com folhas de gibi da Mônica, que era muito gostoso de fazer. Fazia borboletas de papel para decorar a parede. Mas isso aí foi na minha infância remota, assim que me recordo. Mas há mais ou menos um ano eu conheci, navegando pelo YouTube, conheci e vi pela primeira vez um vídeo da Silvinha Portes. Aí foi amor à primeira vista. Tudo que estava adormecido em mim, aflorou de repente. E agora com mais tempo, com o filho morando fora, eu tive a oportunidade de me dedicar mais. E já fiz muitas coisas e continuo fazendo. Muito tecido, muito feltro, corujinha, cactos, corações, pinguins, pesos de porta. E agora eu estou nessa fase, muito encantada pelos panos de copa, que realmente são uma delícia de fazer. Eu assisti um vídeo da Silvinha, que foi um divisor de águas para mim. Foi quando ela encapou uma caixa de MDF com tecido listrado. E a técnica que ela empregou ali me impressionou muito. E aí eu comecei a deslanchar. Gosto muito de fazer caixinhas também. Eu queria dizer que artesanato vai muito além de empregar aquele tempo, ou empregar aquela técnica, ou realmente realizar aquela peça. Artesanato é alguma coisa que a gente dedica ao amor, dedica à emoção, dedica carinho. Além desse relaxamento, distração, é também um comércio, na medida em que a gente quer passar para as pessoas as peças que a gente faz. Chega de pensar que artesanato é alguma coisa que você faz, porque não tem outra coisa para fazer. É alguma coisa de uma caixa cheia de coisas que você tem no seu guarda-roupa, você não tem o que fazer, você junta tudo e faz um artesanato. Absolutamente. Para todas as peças que a gente faz, a gente compra alguma coisa para harmonizar, alguma coisa para equilibrar, para deixar mais belo. E a Silvinha fala uma coisa muito interessante, que ela não tem nenhuma dificuldade em nos ensinar, porque ela sabe que tem aqueles que vão aprender, porque também é o objetivo dela. Mas tem pessoas que nunca vão fazer, que vão adquirir de você, porque não tem tempo, porque acham que não são capazes, ou porque não tem talento, ou porque tem desânimo de fazer. Então é por isso que a gente deve valorizar mesmo o nosso artesanato e levar em frente essa arte que emprega nosso carinho, emprega nosso tempo, nossa dedicação. Esse ano eu tive o privilégio de ir à Mega Artesanal, por estar morando aqui em São Paulo, foi fácil para mim. E fui conhecer a Silvinha pessoalmente e dar um abraço. Silvinha pessoalmente, realmente ela tem uma luz muito forte, encantadora, ela é simpática, carismática e nos atendeu a todos com muito carinho, fez questão de tirar fotos e de abraçar. Então, de fato, eu pude ver ali o ser humano bonito que há por trás, naquela telinha do celular. Silvinha, eu te agradeço pela dedicação, pelo carinho com que nos ensina e dizer que eu sigo junto, fazendo parte da família Arteira e quero ver muitas outras amigas por aqui para a gente compartilhar. A sua arte está atravessando fronteiras, a fronteira dos nossos corações, pelo mundo afora. Você arrasa, você brilha e nos deixa muito felizes. Um abraço a todos da família Arteira. A sua arte está atravessando fronteira dos nossos corações, pelo mundo afora.